Quando um bebê nasce, todo mês é celebrado com muita alegria até que se complete o primeiro aninho de vida. E pra registrar todos esses momentos especiais, esses primeiros meses, a gente vai aprender agora com a Arismar aqui a fazer um lindo mini álbum de mês-versário em Scrappy Punk. Tudo bom? Obrigada. Fazia tempo que não vinha aqui? Fazia. Bem-vinda. Esse ano eu acho que é a primeira vez, esse ano. Você tem um pronto aqui? Tá ali, aquele que tá com o tema Páscoa. Foi coincidência até. Uma ótima oportunidade. Pega pra nós lá, Camila, por favor, que eu quero mostrar a parte interna, que é até a mesma proposta. É, vai ser igual, porém, com outro tema. Pra ver como assim, a gente dá a ideia de um tema, mas você replica em qualquer outro tema que você quiser. Não precisa ser o que a gente ensinou, né? Isso é legal, né? Sim. Pra trabalhar. Ó, esse aqui que você trouxe pronto, a sugestão de Páscoa. É. Né? Olha lá, ó. Super fofo, né? Vou abrir. Olha que lindo. Aí aqui... Aí você puxa. Você abre aqui, ó. Assim? É. Abre aqui. Não posso estragar, né? Não, agora puxa aqui, ó. Ah, agora puxa. Levanta os envelopes. Ah, legal, ó. Levanta os envelopes. É uma sanfoninha assim, ó. Ah, entendi. Aí em cada envelopinho você coloca a foto. Legal. E do outro lado a mesma coisa? A mesma coisa. Legal, diferente, né? Esse foi ideia de Páscoa, porque às vezes você tem algumas fotos. Quem tem criança acaba tirando mais foto, né? A criança recebendo o ovo. Quem faz caça de ovo, fica legal que você pode guardar as pistas aí depois, né? Você guarda a pista com a foto da criança achando. Então, assim, você pode... a imaginação vai longe, né? Ótimo. Certo? É fácil fazer, Ari? Ah, eu acho. Então vamos aprender agora. Eu acho que é, né? Vamos lá. É... Pra iniciar... Então, assim, eu usei tudo o papel de scrapbooking mesmo. Tá. Então, pra começar, eu cortei uma faixa de 27 centímetros. Certo. De largura por 11,5 de altura. Papel de scrap. Isso. Tá. Ele é estampadinho dos dois lados. E aí você escolhe qual que fica pra fora, né? Pra dentro. Eu já vinquei 11,5 também, porque aí ele vai ter 11,5 por 11,5, tá? E aí tem essa lombadinha. Então eu já deixei vincadinho, ó. É só dobrar aqui, ó. Boa. Que aí a estrutura, ó, tá pronta. É isso daí que tá aí. É só isso? Só. A estrutura é isso. Aí, pra ele ficar durinho... Ah, certo. Era isso aí? Você ia comentar, não? Não, eu ia falar, porque o papel de scrap, ele já tem uma gramatura, né? Isso, ele já é um papel 180 gramas. Só que assim, eu sempre gosto de forrar, né? Revestir, pra ele ficar mais resistente, ó. Como é que você faz aquele vinco ali? Ah, então, foi aqui. Eu usei o agulhão mesmo. Tá. Tá? Cuidado pra não ir com a ponta, que senão pode rasgar. Então vem com uma régua. Aí aqui, quem tem base de corte, fica mais fácil, né? Quem não tem, pode medir, marca com lápis, assim, um pontinho bem discreto e depois apaga também, né? Enfim. Aí você vem com o agulhão deitadinho aqui, ó. Tem essa opção do agulhão. Não tem agulhão, Arismar. O que eu faço? Tem estilete? Usa a parte de trás do estilete, tá? Não essa que corta. Certo. Então você vai virar o estilete de costas e vem também não muito forte, porque senão também pode cortar. A ideia não é cortar, né? É só pra marcar mesmo. É só? Também não tenho. Então vem com o lápis, marcou com o lápis, põe a régua na posição, ó, e faz isso, ó. Pronto. Também pode ser, tá? Então deixar de fazer não vai, certo? E aí você dizia pra deixar mais firme. Aí olha só a diferença, ó. Ele aqui fica, né, numa gramatura mesmo, né? E aí aqui quando a gente forra dentro, a parte interna e a parte externa do álbum. Eu corto meio centímetro menor, tá? Que é pra deixar uma bordinha assim mesmo, ó. Vai ficar assim. Aí ele já fica bem estruturadinho, ó, mais durinho, tá vendo? Legal. Então o álbum, a estrutura tá ok. Vamos pra parte dos envelopes, né? Porque aí agora é que é a magia do álbum. Existem ferramentas no mercado pra se fazer envelope, tá? Então essa daqui é uma, existem outras. Que aí ele vai te dizer, você consegue fazer um envelope com ferramenta. Mas eu não tenho a ferramenta em casa e eu quero fazer um envelope. Como que eu vou fazer? Então, o tamanho do envelope aqui, eu esqueci... É, foi 15 por 15 que eu cortei o papel, tá? Cortei um 15 por 15. Eu vou pôr o papel na diagonal assim, ó. Como tem a base, fica fácil de você alinhar as pontinhas, né? As duas pontas na mesma linha. Senão aí você vem com uma régua pra achar o meio. Certo. Aqui dentro eu quero que tenha aproximadamente 9 centímetros. Tá. Aqui dentro. Então eu cortei um papel com 9 centímetros. Posiciono no centro. Tá, ó. Coloco assim, no centro desse... Ficou tipo um losanglo, né? Ah. Posiciono aqui dentro. Aí eu venho e dou e marco o vinco, ó. É. Pego o boleador de novo, uma régua e venho marcando. Sugiro que não tire do lugar. Pra não correr o risco de ficar torto. Então aí você vem aqui, ó. Pra sempre ficar rente ao papel, apoia o agulhão, a tesoura, o estilete e aí posiciona a régua. Tá, ó. E faz isso nos quatro lados. É a forma de fazer um envelope se você não tem ferramenta. Não vai deixar de fazer. E isso vai valer pra qualquer tamanho de envelope. Retangular. Olha, legal essa dica. Enfim, tá? Aí você vem e dobra, ó. Só dobrar. Peraí, deixa eu dobrar pra cá. Os papéis estampadinhos, né? Ó. Peraí que aqui eu vinquei pouquinho, gente. Vai dar certo. Aí pode usar uma dobradeira pra ajudar, né? Se você tiver qualquer dúvida, mande lá a sua pergunta através do nosso WhatsApp. E aí se você observar, ó, já ficou. Ah, que legal. Um envelope. Sempre vai ficar um lado um pouquinho menor ou maior que o outro. É normal. Tá? É normal. E aí como a gente vai... Por isso a gente já decora em cima. Cadê o que eu trouxe? Ó. Por isso a gente já decora que assim já disfarça o nosso trabalho. Essa dobra aqui, ó, que sobra, tá vendo? Esse encontro. Aí você pode vir com a tesoura aqui, ó. E corta, ó. Tá? Você vai cortando os quatro... As quatro pontos, que aí você tem uma dobra melhor, ó. A diferença assim, ó. Ah, fica mais bonitinho. Tá? Fica mais bonitinho. Você dá um acabamento. Tá. Aí eu já trouxe um adiantado. Você pode também usar um arredond... Esse furador, ele faz esse trabalho aqui pra gente. Por isso que fica arredondadinho. Eu não tenho habilidade manual pra fazer assim também, tá? Quem for ver em casa vai falar, nossa, mas o dela ficou redondo, né? Como que ela deixou? Mas se não tem esse furador, dá pra fazer no corte. Deixa assim, cortezinho também, tá? Perfeito. Isso aqui a gente chama de entalhe. Você vai entalhar o papel. Tá. Pra deixar... Então aí aqui a gente vem... Isso, ó. Com a cola. Não precisa de muita, porque... Quantos envelopes você fez? Até porque se vazar aqui, ó, vai colar o envelope e você não coloca nada dentro, né? Então não precisa... Como são 12 meses, eu fiz 12 envelopes. Tá. Tá? Um por mês. A ideia, o principal pra essa sanfona aqui agora, é que eu tenha sempre números ímpares de envelope. Eu não posso ter um número par de envelope, tá? Pra fazer essa sanfona, porque senão ele vai acabar igual esse aqui, ó. Sem nenhum. Aqui eu tô com quatro envelopes. Um, dois, três, quatro. Uhum. Então a hora que eu fecho, ele fica aqui, essa aba pra cima. Isso. Tá. Então eu venho com o quinto. Como que eu vou colar pra fazer essa sanfona? É sempre na aba. Tá. Eu passo cola... Olhando o envelope assim, ó. Deixa eu pegar esse que não tá decorado. Olhando ele assim, aberto, eu vou passar cola nessa parte aqui e aí eu ponho... Agora, voltando aqui pra esse, né? Deixa eu passar a cola. Então é na aba, a parte interna da aba. Mais fácil, né? Aí a parte interna da aba com as costas do envelope. Tá. Tá? Ó. Aí a gente vem aqui e encaixa. Ah, legal. Pra ficar mais organizadinho, assim, você pode ir dobrando pra ele ficar mais alinhado. Tá? Aí vai acertando, né? Aí acerta. E aí, ó, já tá pronta. Agora é só decorar? Só decorar. Eu já trouxe um lado pronto. Então assim... Ah, mas ela falou... São 12 meses e ela falou que não pode ficar número ímpar. Seriam seis de cada lado. Então um lado vai ter sete e o outro vai ter cinco. Tá? Vai ficar diferente. Então eu já trouxe pronto aqui. Eu vou decorar essa parte aqui, ó. Esses são papéis dessa temática já, né? É, já é desse tema. Inclusive já vem os meses, né? Então... Legal. É. Aí a gente vai... Ah, eu já tô vendo que esse aí vai pra uma pessoa muito especial. Ah, esse vai. Vai pra nossa amiga Jéssica? Vai. Não sei se ela tá vendo, mas... Que tá esperando o Francisco? O Francisco. Vai pra ela. Ah, que belezinha. Ó, aí aqui a gente põe... Um beijo pra você, viu? Nossa amiga Jéssica Fernandes. Que agora está esperando o Francisco. Na semana passada ela comunicou a todos, né? E todo mundo muito feliz com essa notícia aí da mamãe do ano, nossa amiga Jéssica Fernandes. Vem muito querida por nós. E o Francisco já é muito amado, né? Ah, já, né? Ó, aí eu vou usar uma faixa de 22,5 de altura por 4 de largura. Certo. Isso daqui é como se fosse um tecido engomado, mas pode ser o papel também, tá? Tá. Então eu venho aqui, ó, eu vou fazer isso aqui pra ele ficar fechado, porque senão ele vai ficar, ó... Abrindo. Tá? Abrindo. Até pra ele ficar em pezinho, assim, bonitinho, né? Aí pra eu não usar cola, porque, né, eu vou usar, eu gosto desse... chama de adesivo de contato, né? Tem um nome popular aí, né? Todo mundo fala. Pode falar? Fala, eu não sei qual é. Velcro. Ah, velcro. Velcro é marca? Eu acho que é, não é? Porque quando fala, quando vai comprar... Nas embalagens dos produtos vem escrito adesivo de contato. Nossa, eu não sabia, não. É, não vem escrito... Por isso que eu acho que é marca, porque... É. Aí põe aqui, ó, tá fechadinho. O outro eu trouxe pronto aqui. Aqui tá de... O que é isso aí que você colou ali? Esse aqui tá... Ué, faltou um aqui, gente. De madeira? Ah, esse é o de um mês, ó. Faltou nada, tá certo. É uma madeirinha, é, também da... Uhum. Da mesma linha. Aí, ó, a gente pega o álbum. Certo. Aí eu venho aqui, ó, pode passar cola em todo o fundo, tá? Miguel, tá ali só? Ó, eu vou pôr aqui, centralizado. Certo. De um lado. Fazer a mesma coisa com o outro. Tá vendo? Ele acaba ficando meio desalinhado, mas... O efeito nem se percebe. Essa é uma cola o quê? Cola branca pra artesanato. Essa é pra scrapbooking, né? Que ela tem toda uma... Livre de ácido pra não manchar. Gente... Falando nisso, vai ter... Nessa quarta-feira começa em São Paulo. A feira de scrapbooking é a... E patchwork, né? E patchwork, né? É a Brasil Scrapbooking Patchwork Show. Show. Isso. Não sei se eu falei o nome certo, que é um nome muito complicado. Eu já falei isso pra minha amiga Rita Mazotti. Eu sempre esqueço do patchwork. Eu sempre falo Brasil Scrapbooking Show. Vai ser lá no Promagno, gente. Em São Paulo tem vans gratuitas saindo do metrô Barra Funda. Começa quarta-feira agora, vai até sábado. Se você tiver a oportunidade de ir, é um excelente evento, viu? E eu vou estar com... Você vai estar com espaço? Não, é... Uma amiga minha vai ter o stand, a Cláudia, a Cláudia Engelha Arte. E vai ter alguns kits meus, três projetos. Tem lá no stand dela a venda. É um mini álbum de Dia das Mães, já. Ah, que legal. É... Um layout duplo, que é a página 30x30, o básico do scrapbooking. Um tema de Páscoa. E tem um astronauta, três projetos, compra o kit, tem direito à aula online, que já tá gravado, só falta editar. Como é que chama o stand dela? Cláudia Engelha Arte, é o nome dela. Eu até perguntei a rua, mas a rua dela não tem nome. Depois, nas tuas redes, você coloca lá. Isso. E esse projeto aqui, de bebê, quem quiser, eu tenho kit, tanto de menino quanto menina. Eu tenho kit pra poder fazer aí, isso. Isso. Fez a lição de casa. Eu fiz. Olha, gostei. Bem quietinha lá na minha, fazendo. Olha, quem quiser, siga Arismar lá no Instagram. Isso. Você faz lives, tem novidades. E tem os projetos também, quem quiser comprar. Isso. Sigam lá. Aí aqui, pra dar um efeito, ó, pra ficar mais altinho, eu não sei se todo mundo já conhece a fita banana aqui, ó, ela é colorida. Olha que legal. Então, eu vou colocar ela, porque aí a gente não vai acabar camuflando as cores, né? Vai ficar tom sobre tom aqui, dá. Ah, fica bonito, hein? É, porque aí quando você olha, não fica aquele branco. Isso aqui, pra mim, é novidade. É, olha aí. Essa, essa é uma fita banana? É uma fita banana colorida. Produto 100% nacional, viu? Quem que é? Qual que é a empresa? Pode falar? Ateliê das Festeiras. Eles começaram, assim, pra fazer pra festa mesmo, que aí você põe relevo nos, nas lembranças da festa e fica aquela fita branca aparecendo. Ah, legal. Pra topo de bolo, a ideia é essa. Aí eles tem quadradinho, tem fiozinho, é muito legal. Gostei. Tem vários, porque aí quando você olha assim por baixo, tá da cor do projeto, fica harmônico, sabe? Olha lá. Fica bem bonito. É só colar aí? Só colar. Peraí que é. Por isso que a gente vê que o scrapbooking, né, permite aí não só as páginas, mas os álbuns realmente têm muitas possibilidades. Ah, tem. Aí aqui um... Olha lá. Que bonitinho. Um charminho a mais. E esse arco-íris, eu acho ele tão lindo que eu vou pôr aqui também. O scrap, a gente às vezes dá uma exagerada, sabe, gente? Então, o que que é isso aí? São recortes de madeira? Esse daqui é madeira, ó. Pode pegar, ó. Então pode mostrar aqui mesmo. Cadê? Aqui. Tá cá. Mostra aí pro balinho. Aqui. Eu taco a cola. É uma madeirinha, recorte a laser e ela já vem estampadinha aqui, ó. Ah, legal. E já tá pronto? Tá pronto. Olha que lindo. Deixa eu só encaixar. Aqui. Consegui encaixar por baixo. Prontinho, ó. Olha aí, gente. Já ficou bonito. Esse aqui, então, vai ser do Francisco. Cadê? Aqui em cima mesmo, ó. Isso. Aqui, a capa. E aí você abre, ó. Isso, assim, é legal até pra mãe guardar ou num ano ser uma lembrança pra familiar, né, gente? Olha só. Olha, querido. Lembrança pra familiar que eu digo assim, avô, avó, padrinhos, enfim, né? Não é pra todos os convidados, sinto muito os demais convidados, né? Olha só. Ó, e fica aqui e tá aguardado, né? Você fica com uma foto por mês que a gente... A lembrança de cada mês, né? É, porque acaba que a gente tira tanta foto e fica lá no celular tudo perdido. Você nem sabe que mês que a criança tinha ali. Não. Verdade. Não é? Verdade. Então você revela uma por mês e tá pronto. A gente fez o mês-versário do Miguel, né? Foi. Cada mês era uma temática. Isso. É, fica legal isso também. Você tá acompanhando o crescimento. Se você acompanhar, se fizer todo mês-versário, você já coloca a foto do dia da festinha, né, que você fez em casa. É bonito. Tem aqueles trabalhos que estão ali, tem a ver com esse que tá aqui? É de bebê, mas não é mês-versário, mas é bebê, é todo... É na mesa temática? Ah, o pequenininho é mês-versário, sim. Não, esse aqui, esse aqui, ó. É, esse daí tem fotos do Miguel. Esse daí eu fiz numa live com a Thaís, a que faz o origami de tecido, que não é origami que fala. Thaís Cato. Isso. Puxa, é uma sanfona. Esse aqui é do Miguel, olha lá, ó. É. Puxa, é uma sanfona. Esse eu não tinha visto. Olha que lindo, ó. As fotos do mês-versário mesmo, ó. Olha lá, ó. Que bonitinho, ó, com cinco meses. E tem atrás também, eu acho. Fiz frente e costas. Ah, por isso que não tá acompanhando. Por isso que não tá acompanhando, é. Olha aqui. Eita, eu tô... Ah, tudo bem, é isso. Olha como você era... Olha, como você era, não. Como você é bonitinho, né, ainda. Era pequenininho. Era pequenininho, isso que eu quis dizer. Olha só, com dois meses, com três meses. Olha lá, ó. De sete, ó. Esse de pirata ficou tão fofo. Ah, eu não tinha visto isso aqui, Ari. Não? Olha, aqui foi no... O batizado. O batizado. O batizado do Miguelzinho. Foi o batizado e... Foi batizado aqui no Santuário Nacional. Isso. Na Capela do Batismo. E a festa, a gente... A festa não, né? Só um bolinho que a gente fez na pousada do Bom Jesus, ó. Isso. Olha só que lindo. Tá vendo, Miguel? Olha como você cresceu. A cara dele. Agora você tá muito grande, viu? Nossa, como o tempo passa, né, Ari? Esse daí, a live tá salva lá no Instagram da Thaís. Essa aqui é a cara de pais recém-acabados. Olha só. Nossa, essa... É. Pior, gente, que é assim, né? Não tem o que fazer. A cara é essa mesmo. Olha lá. Onze meses. Com onze meses... A gente... É. Não tava dormindo direito, né? Não, a cara é essa mesmo, né? A cara é essa. Que lindo que ficou, Ari. Gostei. Carinha dele. Gostei. O que que é, diretor? Você achou? Cadê o Miguelzinho? Ah, cadê? Tão falando que é o mini Rogério. Entra aqui, Miguel. Você quer entrar aqui ou não? Hoje ele tá de mini Rogério mesmo. É, hoje ele tá até de pó. Vem cá. Não quer? Vai com o pai. Vem, filho. Vem com a mamãe. Vai lá com a mãe, então. Não quer também? Hoje ele não quer. Hoje ele não quer. Mas ficou ali quietinho. Tava todo animado. É. Olha só. Eu vou ali dar um recadinho. Vai. Eu vou guardar minhas coisas. E eu já volto. Tá bem. Tá bom? Tá. Adorei. Parabéns. Obrigada. Gente, olha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.